Salve, salve, gurizada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. Gurizada, hoje nós vamos estar iniciando aqui um trabalho aqui no Talhão 31. Aqui são 159 hectares, é bastantinho aí. Tomou? Chega, taca aí. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí. Não deixou o like, deixa o likezão aí. Bora que bora! Bora, bora, mudar de novo aí do Talhão, grudas? Tá fechando a niveladora aí. Vamos lá pro Talhão 31 agora. Tá assustado. Coloquei mais um calço ali, tava afundando demais aí. Gurizada, tem um detalhezinho aí que eu tava falando pra vocês. Se eu tava achando que era calcário que os meninos ali tavam jogando ali da Hércules. Na verdade é fósforo, gurizada. Tá? Só atualizando aí. Pra mim que era calcário, mas... Ontem conversando ali com o Pedro ali, ele falou que era fósforo. Então pra mim que era calcário. Tudo igual, aquelas coisas ali. Só muda um pouco a cor. Vamos mudar de talhão ali. Lá pro... 31, se não tá enganado. Ali é grandinho, gurizada. Tirar minha botina aí. Ali é maiorzinho do que esses aqui. Vai ter... Alguns tiros retos lá também. Pra tá fazendo. Eu vou tá voltando pelo mesmo lugar aí que eu... Vim aquele outro dia lá. Aqui é o rastro da Coppina lá pra cá. Vim aquele outro dia. 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 Aqui vai ser os tiros retos, aqui nesse pedaço Estalhão, vou pegar lá de cima Vou pegar descendo pra baixo Executar, tarefa, campo Busca em progresso, beleza 31, esse talhão aqui é o 31 Vamos emendar o 31 agora Talhão 31 com o 27 Uma mangueira furada ali Dessa vez não fui eu, vem da outra Vamos ali arrumar uma Umas mangueiras aqui que Pegando embaixo aí, ó Vai ficar forçando Tinha que dar um jeito de jogá-las mais pra cima Um pouquinho mais alto Tem que ser por aqui assim Ó, já pegou um pouco ali, ó Não sei se é de agora Mas não é de agora isso aqui, por quê? Tá sujo Ou é de agora, não sei Vou tentar deixar o máximo pra ficar possível Vamos mas a mentir ainda, ver se é Fazer um negócio pra travar aqui Isso aqui é um traço, aqui tava bom Quer entrar, entra essa aqui Acho que aqui vai ficar bom agora Mara que fique bom Ele tá com uma trava aqui também Acho que vai dar certo Só ir cuidando Mas é isso aí, ó Hoje não tá Dando pra andar muito rápido, não Conseguindo manter aí uns Uns oito e meio por hora Passou disso O trator já começa a pular Nessa velocidade aqui Já tá pulando pra caramba Dá pra fechar um pouco mais a grade Mas tem bastante valendo aqui, ó Dá esse Deixar ela bem aberta assim Dela tampa Fica topzinha Um pouco mais devagar aí, mas Mas fica bem feito daí o serviço E hoje eu queria mandar aquele salve especial aí Para o Michael Douglas Que pediu aquele salvezão bravo aí Nos últimos vídeos ali Obrigado, Michael Por estar acompanhando sempre aí O canal aí Você que é um membro aí também, né Já faz alguns meses aí Muito obrigado, tá, cara? Pela força aí, mano E outro Um casal aí São pais Deu um amigo meu E eles Antes aí, ó Quando eu fazia live Eles deixavam de assistir o jornal E a novela Para acompanhar um pouquinho da live Só para vocês terem noção Será que gostavam ou não E agora eles estão aí Acompanhando nossos vídeos A Dona Leoninha E o seu Manduca Forte abraço para vocês dois aí, ó Tenho um carinho enorme por vocês, tá? Muito obrigado aí Por estar acompanhando Agora o nosso Farming Na vida real aqui A Dona Leoninha A Dona Leoninha Beleza, o nosso vídeo vai se encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Hoje não teve muitas coisas diferentes aí Foi mais só mudando detalhão Vindo aqui para esse detalhão Que a gente está trabalhando agora Foi tudo normal aí hoje Só deu um probleminha no sinal da antena ali Já hoje mais cedo Mais perto do meio-dia Voltou tudo ao normal E nós sentou-se a Rafa aí Obrigado, guris A decoração Mais uma vez aí Até a próxima, hein? Tchau, obrigado!